Olha a imagem que vocês vão encontrar, essa daqui. E aí gente, tudo bem, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui num vídeo muito especial, galera, que eu vou mostrar 10 coisas que você não sabia sobre Minecraft, ou talvez sabia, não sei, mas comente aí quais que você sabia, quais vocês não sabiam aí nos comentários, beleza? Enfim, também se inscreve aqui no canal, você que não é inscrito, e vamos lá bater o recorde de like nesse vídeo, deixa o seu like aí pra caramba, e me segue lá no Instagram, primeiro link da descrição do vídeo, e o segundo e terceiro link são meus dois canais, de vlog e de live stream, faço live stream todos os dias, fechei ontem portal 2 em live stream, galera, e tô jogando bastante Fortnite. Enfim, hoje a gente vai mostrar 10 coisinhas diferentes aqui no Minecraft pra vocês. Eu vou aqui entrar em um mundo qualquer, essa daqui é a Maze of Survival, que é uma série onde eu faço aqui no canal, bem daorinha, que todo mundo assiste, quer dizer, poucas pessoas assistem, porque saem 8 horas da noite, todo mundo já tá dormindo, mas tudo bem, né, ninguém se importa, essa minha bandana daqui tá caindo. Também, né, coloca que nem um louco das ideias, ó, o cabelo aí partido no meio, coisa feia. Sou eu, né? É, sou eu, sou eu, o feio da vida, né? Não, tudo bem, ninguém liga. Enfim, chegamos aqui no Minecraft, tá? E eu vou começar a mostrar pra vocês as coisas novas, o easter eggs, que você não sabia, o bom que já tem ovelhinha ali, que eu vou fazer... Que isso? Que isso? Aí temos uma coisa aqui, né, temos um... Temos uma flutuanda aqui, né, uma flutuanda. Uma árvore flutuando aqui. Como é que é o nome da... Acácia? É, Acácia. É que, galera, o meu... Ué? Meu scroll do mouse voltou a funcionar? Meu scroll do mouse funcionou... Voltou a funcionar, não creio. Não acredito que meu scroll do mouse voltou a funcionar, galera. É que antigamente eu não conseguia pegar os blocos daqui, voltou a funcionar e tô mal feliz. Pronto. Enfim, vamos lá para o primeiro, galera. E talvez vocês não saibam, mas existe uma língua aqui no Minecraft, que eu vou mostrar pra vocês, que se chama a língua dos pirata. The Seven Seas, os Sete Mares. Então, se a gente colocar aqui, a gente vai conseguir ler todas as coisas do Minecraft na linguagem de pirata. O que é muito legal e muito divertido eles colocarem esse tipo de linguagem aqui no Minecraft. Sendo que existe vários tipos de linguagem, mas tem gente que ainda fala como pirata, eu acho. Não é possível. Não é possível. E olha só, olha como fica. Meu Deus, mano, que nome bizarro, né, velho? Vamos ver. Nossa, mano, que nome estranho. Vamos ver o nome dos Creeper. Ah, fica só Creeper, mas mudou o nome pra... E o Pool. É o Derrum. Ah, que legal, velho. Que divertido, mano. Muda bastante coisa. Endes Apple, Eden's Apple. Que louco, né? Muda bastante coisinha. Enfim, vamos tirar dessa língua aqui. Vamos colocar em PT do Brasileiro. Tá, vamos procurar aqui, meninas, português. Aqui, português do Brasil, que a gente não é de Portugal. Bom, enfim, outra coisa que enquanto tá carregando aqui, galera. No dia 31 de outubro, os mobs no Minecraft, eles ficam assim, desse jeito, ok, galera? Eles ficam dessa forma aqui, com a cabeça de abóbora. Às vezes fica o zumbi, às vezes fica o esqueleto. Então, é muito legal saber disso, que no dia 31 de outubro, que normalmente é o dia do... Da... Como é que se fala? É o... Como é que se fala, galera? É... Halloween. Halloween deles, eles ficam com essa carinha aqui, o que é muito legal e muito divertido saber disso. Enfim, vamos voltar aqui pro Minecraft de boinha, galera. E, ok. Outra coisa também, que muitos de vocês não sabem, estamos aqui no nosso terceiro, já. Um terceiro negocinho, terceiro ou terceiro, isso mesmo. Bom, pra quem não sabe, as letrinhas que ficam em volta do... Deixa eu colocar aqui, um... Nos bookshelf. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui em volta. É só fazer assim, né, Tanso? Faz do jeito mais difícil isso, né? Incrível, né? Incrível. É burro, né? Que se chama, né? É burro. Enfim, olha só, galera. Se a gente coloca aqui, ela começa a puxar algumas letrinhas dos locais dos livrinhos, né? Essas letrinhas, olha só o que vocês estão vendo, elas realmente têm uma linguagem. Elas têm uma tradução. E se vocês quiserem procurar na internet, tem elas pra vocês encontrarem e conseguirem traduzir melhor as coisas aqui do... Da... Da mesa de encantamento, né? O que é muito bom e é necessário isso daqui. É uma coisa que eu acho que seria bom o Minecraft atualizar isso daqui, né? Colocar direto essas letrinhas. E vê que assim, desse jeito, é legalzinho também, né? Bom, enfim. Vamos agora pra esse daqui, que é um pouco mais assustador, é um pouco mais visual. Que é aqui com o Junkbox. E o disco 11, tá? Bom, deixa eu aumentar aqui. Tá? Deixa eu aumentar aqui. O disco 11, galera, é esse aqui que vocês vão ver. Tá? Se vocês colocarem essa música no espectrograma... Nossa, essa música é muito bizarra. No espectrograma que consegue ver imagens dentro de um som, olha a imagem que vocês vão encontrar. Essa daqui. Com o Steve, tá? Com o Steve e alguns números. 1, 2, 4, 1, galera. A gente consegue encontrar isso no espectrograma. O que é bizarro, cara. É muito sinistro a gente conseguir encontrar uma imagem assim. O Minecraft pensou em tudo. Praticamente em tudo, cara. É bizarro, bizarro. Enfim, vamos tirar isso aqui. Eu ainda tô de menininho ou é impressão minha? Tô de menininho ainda. Enfim. Uma coisa que provavelmente vocês já sabiam, mas é legal mostrar aqui pra vocês, galera. É isso daqui, ó. Deixa eu ver. Tá ali, tá ali, tá ali. Ó, se a gente colocar aqui, ó. Jab, underline. E também Grum. Deixa eu ver como é que escreve Grum. O Grum. Pronto. Olha só o que que acontece. Com o Jab, a ovelhinha, galera, ela fica coloridinha. Ela fica piscando todas as cores no Minecraft. O que é muito divertido, muito bonitinho. Se a gente mudar pra Grum, ela fica de cabeça pra baixo, cara. Olha que legal. Vamos colocar aqui Jab, pra ela ficar mudando de cor. E Grum, que ela vai mudar. E ela fica de cabeça pra baixo. Ela corre de cabeça pra baixo, pra vocês terem ideia. Olha aí. Olha que bizarro. É muito estranho, cara. É muito estranho. Eu gosto mais do Jab, que é mais divertidinho. É mais bonitinho de se ver, né? Se a gente cortar... Que cor cai, será? Cai preto. Ah, que sem graça. Cai a cor dela. Nada ver. Nada ver, meu irmão. Bom, agora pra esse daqui, galera. Esse daqui é um coelho assassino do Minecraft, tá? Esse daqui é um coelho assassino do Minecraft. Que se a gente sumonar, esse daqui se chama coelho matador, galera. Esse daqui é um coelho matador que se a gente estiver no game mod 0, ele vem pra nos atacar. Eu não sei porque isso acontece. Ah, você vê que ele não tá atacando agora? Deixa eu ver. Estranho. Deixa eu sumonar ele novamente. Pronto. Ó, olha isso. E ele tira muito dano. E ele é um coelho matador, cara. Ele mata mesmo. É bizarro. Eu não sei porque tem isso daqui no Minecraft. Mas é só com o comando. Será que tem alguma porcentagem de chance de aparecer ele assim no Minecraft? Eu acho um pouquinho difícil. Eu acho um pouquinho... Realmente bem difícil de isso acontecer. Mas enfim. Vamos voltar aqui. E ok. E agora, galera. Olha só. No aniversário do Note. Sempre no aniversário do Note. Eu não me lembro que dia ele faz aniversário. Mas enfim. Aqui em vez de estar escrito alguma palavrinha. Está escrito Happy Birthday Note, galera. O que significa feliz aniversário Note, galera. O que é legal. O que é legal. Porque tipo, mostra que o pessoal ainda gosta muito do criador do Note, né. O Note não tem mais nada a ver com o Minecraft, tá. É da Microsoft agora. Eu não sei se ele está comandando o Minecraft ainda. Mas eu sei que o Jeb está. Jeb. Enfim. Outra coisa também que dá de fazer, galera. Olha só. É se a gente pegar um banner. Pegar uma maçã do Capirotes. Pegar uma mesa de crafting table. E colocar o banner aqui. E a mesa aqui. O negócio aqui. Ué. Não é com essa aqui? Não é com essa aqui? Será que foi tirado dessa versão? Ah, galera. Foi tirado dessa versão. Poxa. Será que foi tirado dessa versão? Ah, vou ficar muito triste, cara. Se foi tirado dessa versão. Bom, enfim. Antes dava de colocar assim, ó. E aparecia... Um negócio da Mojang, né. A logo da Mojang. Infelizmente não aparece mais. Infelizmente eu acho que eles atualizaram isso. E agora não temos mais o negocinho da Mojang. Infelizmente. Poxa, que pena, cara. Que pena. Eu acho que deveriam ter continuado com isso. Porque é um negócio legal. É um negócio divertido. Infelizmente não temos mais. Enfim. Vocês entenderam, né. Uma logo da Mojang. Bem da hora. Bem divertido. Bom. Agora, galera. Tem... Se a gente vir aqui, ó. Pegar novamente isso. Isso. E um coelho. Coelho. E a gente renomear esse coelho pra Toast. Toast. Esse Toast, galera. Na real. Ele é um coelhinho. De um dos programadores do Minecraft. Que ele perdeu o coelhinho. Tá. Ele perdeu o coelhinho. E ele decidiu colocar esse easter egg. Aqui no Minecraft. Da cor do coelho. Que ele perdeu. Olha só que legal. Que divertido, né. Engraçadinho. É diferente eles fazerem isso daqui. Eu achei legal. Tá. Eles fazerem isso daqui. Eu achei bem... Bem bonitinho eles fazerem essa parada. De colocar o Toast. Olha. Dá de fazer até com uns coelhinhos pequenininhos. Que bonitinho. Enfim, galera. E por último. Esse daqui é bizarro. Um dos criadores do Minecraft. Esse daqui tá no Twitter dele. Eu não consegui pegar o tweet. Mas é real. Na versão 1.9. Em ponto alguma coisa. Eles colocaram um segredo no Minecraft. E até hoje. Nas versões mais atuais. Ninguém achou esse segredo. Até agora. E dizem que é parecido com o Mario 64. Eu não sei porque eles falaram dessa forma. Mas é isso que tá escrito. E eu achei legal. Achei legal mostrar isso daqui pra vocês. Enfim, galera. Muito obrigado por que eu assistiu até agora o vídeo. Não se esqueça. Valeu o vídeo. Deixe seu like, um comentário favorito. E tchau, gente. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto